Ah, missão, 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 papai, amiguinhos, eu tenho que... Ah, máscara, eu não coloquei a máscara do Peter Cargarelli, a máscara de Gomerang, amiguinhos, eu tenho que arrumar todas essas imagens, e tem Lego aqui também, amiguinhos, o bem, sempre desse uma infeliz Páscoa pra todo mundo, amiguinhos, eu vou voltar a fazer sorteio, sorteio de brinquedos, ah, amiguinhos, primeiro eu preciso do apoio de vocês, do apoio de vocês, tá cheio de Lego e imaginax aqui, eu vou arrumar tudo ali, mas amiguinhos, é muito importante, o Google tá em crise, por isso alguns amiguinhos me mandaram alguns conselhos, dicas, e eu não sabia, eu preciso do apoio de vocês, amiguinhos, pra poder voltar a fazer sorteio, o apoio, 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 é muito importante, amiguinhos, clica no gostei, no gostei, clica no gostei, porque eu gostei, é o bem sempre pensando mal, amiguinhos, clica no gostei, aí, não, peraí, clica no gostei, não gostou muito do vídeo, mas mesmo assim, clica no gostei, amiguinhos, pra dar apoio pro Papai RG, clica no gostei, clica no gostei, e se inscreve aqui, se inscreve no canal do YouTube do Papai RG, clica no gostei, e se inscreve aqui, chama o papai e mamãe, inscrito, o sininho, o sininho, o sininho, o sininho, marca aqui, receber notificações, e o sorteio já tá lá, papairg.net, aqui o banner, falta só fazer o vídeo só aqui, mas eu preciso do apoio de vocês, amiguinhos, clica no gostei, aqui ó, ah, ah, eu sou do Dractops, ah, é do mal do, ah, o que, é meu inimigo, ah, o que, você com a roupa do aranha, o que, é você, eu sou o papai RG, amiguinhos, já se inscreveu, clica no gostei, ah, pra dar um apoio, pra fortalecer o, ah, o que, é o Octops, da Play School, e aí eu vou detumar você, o que, vai, não, ah, cai, 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 ah, o que, eu sou o Oma Aranha, ah, eu vou do DrP, os amiguinhos, ah, ele é do mal, olha, amiguinhos, ele é do mal, ah, eu perdi, é do mal, vou colocar ele aqui, amiguinhos, ah, do mal, ah, vai ficar aqui, deixa eu ver outro, outro boneco aqui, ah, é o Flash, o Flash do bem, o bem sempre vence o mal, o bem, o bem é o bem, amiguinhos, O bem pode ser pequeno, mas o bem vence qualquer coisa. Ó, papai rege, fala Flash. Fala, Flash. Mas o senhor ficou bem da roupa do aranha. Gostou, gostou, Flash. Ah, agora eu tô assim, né? Um super-hermão, não sou super-herói. Eu sou do bem, mas a roupa do aranha deixa a gente feliz e empolgado. Amigo, não explica, não gostei, não gostei, não gostei. Pra fortalecer, pra o papai rege poder voltar a fazer sorteio de brinquedos. Olha, o Flash, ele vai estar no filme da Liga da Justiça. Ó, o Flash aqui, e o Flash aqui. Ih, amiguinhos, o Flash, o Flash tá chegando aqui. Ó, o Flash, ele é muito legal. Cara, eu sou o pinguim. Eu sou o pinguim da Lego. Ah, não gostei. Ele é da Liga da Justiça. Ele é da Liga da Justiça. Ok. Ah, o bem sempre vence uma. É muito legal, amiguinhos. Olha o Flash. Olha o Flash. Ah, eu vou arrumar todos os meus imaginax. Play School e Lego aqui. Depois eu vou voltar a fazer sorteio de brinquedos. E eu quero começar rápido, amiguinhos. Por isso, no outro vídeo que eu fiz, se tiver mais de 100 gostei, nesse vídeo aí, que tá aparecendo aí em cima, ó. Nesse vídeo, que tá aparecendo aí. Se tiver mais de 100, mais de 100 gostei, eu quero ver se eu já volto a fazer o sorteio em segunda-feira, amiguinhos. Por isso, dá uma força. Clica no gostei, porque o bem sempre vem esse mal, amiguinhos. Ah, o Flash é. O Flash é. Ai, dá. Vamos colocar aqui. Ah, Mulher Maravilha. Ah, o Flash é. Ah, você vai estar no filme da Liga da Justiça. Ah, amiguinhos, vocês já se inscreveram no canal do YouTube do Papai RG. Ah, amiguinhos, eu sou a Mulher Maravilha. E eu sou o Flash. Clica aí no gostei, clica no gostei. Ah, deixa eu colocar o Flash aqui. O Minha Mestre tá chegando. Ele foi para Nova York receber, resolver alguns problemas. Ah, olha aqui. Ah, tchiu. Eu sou o Super Homem da Imaginext. Olha, amiguinhos. Super Homem da Imaginext. Ah, eu tenho o Lego tipo grande. Super Homem que eu vou fazer sorteio. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês, amiguinhos. Clica no gostei, clica no gostei. Clica no gostei. Ah, o vídeo não ficou muito bom. Mas mesmo assim, clica no gostei para fortalecer o canal do bem. Ah, eu sou o Super Homem. Na Imaginext. Ah, eu sou o Lex Luthor. Ok. Você me detonou no filme. Vai para Nova York Super Homem. Ah, sim. Mas agora eu vou te prender de novo que você vai... Não. Ah, o que? Super Homem. Super Homem. Ah, eu estou bem para barrigar. Ah, amiguinhos. Você já clicou no gostei? Clica no gostei, clica no gostei, clica no gostei, clica no gostei. Cadê o Lex Luthor? Ah, eu estou aqui. Ah, ah, ah. Vamos prender ele. Ah, olha o Lex Luthor, amiguinhos. Ele é da Imaginext. Ah, vai preso. Ele é muito legal. Eu confundo, amiguinhos. Imaginext. Os bonequinhos da Imaginext são da DC Comics. DC Comics e os bonequinhos da Play School. Os bonequinhos da Play School são da Marvel, Play School, Imaginext, DC Comics. Ah, eu sou o Coringa, eu perdi. Mas no filme Liga da Justiça não vai perder também. Ah, ah, chora não. Ah, não estou chorando não. Vai ficar preso aqui. Ah, vai ficar preso aqui. Fica em pé aqui. Ah, fica em pé aqui. Arruma dinheiro aqui. Ah, sim. Vamos ver aqui, a Luthor. Olha quem está aqui. Ah, não, Super Homem. Eu sou o Super Homem. Ah, amiguinhos. Ah, chum. O bem sempre vence o mal. Amiguinhos. Ah, o Google está passando por problemas. Teve amunços, né? Em boicote, empresas. Porque tinha amiguinhos. E amiguinhos, amiguinhos. Não. Não eram crianças. Eram gente grande, né? Gente grande fazendo vídeos com conteúdo. Não era legal. Falando palavrões, palavras feias. Não pode, né, amiguinhos? Não pode. Quem quer receber propaganda, anúncio em vídeos, tem que fazer o bem. Tem que falar direito, né? Não pode falar besteira, né? Assim que o bem sempre vence o mal. Mas os anúncios já vão voltar. Amiguinhos, eu vou voltar a fazer sorteio de brinquedos. Mas por isso, por isso eu preciso do apoio de vocês. Clica no gostei. Clica no gostei. E se inscreve. Se inscreve no meu canal aqui, ó. Botão se inscrever. Ah, inscrito. O sininho. Olha o sininho. Para marcar a notificação. E amiguinhos, clica no gostei. Amiguinhos, o vídeo do sorteio que tá aparecendo aí, que eu fiz antes, não é o vídeo do sorteio ainda não. É o vídeo que eu estou falando, né? Que eu vou voltar a fazer sorteio. Tem que ter mais de 100 gostei. E esse aqui também, esse aqui também. Pra dar força pro papai RG poder voltar a fazer sorteios. Ajude o papai RG, amiguinhos. Fortaleça o bem. Clica no gostei. Xô. O super homem. Ah. Ok. Fica aqui. Ó, ó. Ó o flash. Ó. E aí, super bem. Estamos aqui, estamos aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Xô. Ok. Ok. Ó. Mestre Yoda. Guerra nas estrelas. Amiguinhos, sejam sempre do bem. Eu, Mestre Yoda. Treinador Jedi. Poderes grandes, poderes grandes. Ó. Baba RG. Ó, Mestre Yoda. Ó, Baba RG, com roupa aqui na sua. Eu sei, Mestre Yoda, mas eu pedi emprestado. Ó. Muito bem. Pedi emprestado. Peter Parker emprestou. Ó, o Baba RG ficou elegante. Oi, o Mestre Yoda, meninas. Ele é muito legal. Amiguinhos, clica no gostei. Pra fortalecer o canal do TudoPapai RG. Clica no gostei. Se você não souber como papai, mamãe. Chama o papai, mamãe. Clica no gostei. Ó, Mestre Yoda, eu quero. Cadê, cadê? Eu sou Darth Vader. Darth Vader. Ó, eu acho que era pra eles correm. Ó, quer? Ó, não gosto. Ó, é do mal, 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 é do mal. Que desce? Eu vou detonar. Não vai não, porque quem vai tá... Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Eu sou o Robin. Robin, Robin Vermelho. Liga na justiça. Parceiro do Batman. É isso aí. Ai, 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 eu caí aqui. Levantei. Vai pra cadeia. É o Darth Vader, amiguinhos. O que tem aqui? Ah, é aqui atrás. Tem um negócio pra barrer. Ah, na capa dele. Atira aí, atira aí. É o Darth Vader, amiguinhos. Ah, a espada dele. O sabre de luz dele. Ah, ai, ai, eu perdi. O Darth Vader fica triste, não. É assim, não. O mal sempre perde. Não. Oh, fica quieto, porque o mal sempre perde. Oh, fica quieto. É isso aí, amiguinhos. Eu tenho que arrumar rápido. Arrumar a pulha. Esse aqui é o Aranha Escarat. Não é... Não sou eu, não sou eu. Oh, papai, é isso aí. Não se empolga, não, porque o senhor não é o Homem-Aranha, não. O senhor tá usando... Ah, o senhor tá usando... É o meu boné. Eu perdi meu boné, amiguinhos. Eu tava vindo pra cá. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu tava andando, tava andando, tava andando, tava andando, tava andando, tava andando. Quando eu cheguei aqui, o boné até... Fui ali no bar que eu comprei má água pra beber. O boné sumiu. Aí eu tô assim meio caraquinha, tá, amiguinhos? Desculpa. Mas meu cabelo vai crescer. Eu bem. Esse é o Aranha Escarlate. Né? Foi um cara mau. O Chacal. O Chacal. O Chacal que fez ele, né? No início ele era inimigo do Peter Parker. Mas depois ele ficou do bem. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Igualzinho. Que eu vou abrir. Esse aqui, ó. Aranha Escarlate, né? Escarlate Spider, né? Só que aqui é da outra marca. Qual é a marca? É... Sinister Six. Sinister Six. Deixa ele aqui. Então você vai amar. Esse aqui é da Play School. É muito legal. Agora ele é do bem. Coloca aqui. Coloca aqui do lado do super. Ó, o bem. Olha o mal. O mal não. O mal. O mal sempre. Olha a cadeira do bem. Ó, amiguinhos. É só a cadeira do bem. É. É. A cadeira do bem, amiguinhos. É. Meu filho. Meu filho mais. Meu filho mais. Adora. Ó, a cadeira do bem, ó, amiguinhos. É assim. Não só muito. Ele não é muito bonitinho, não. Mas não tem problema, amiguinhos. Porque a verdadeira beleza está aqui dentro. Eu não sou muito bonitinho, não. Mas eu sou do bem. Por isso, amiguinhos, não se iludam. O bem está dentro da gente. Veja o que seus amiguinhos fazem, né? Se é um bom comportamento. Se respeitam amiguinhos. É assim que a gente vê. Se a pessoa é do bem. Ah, amiguinhos. Adora do Papai Regé. Clica no gostei. Clica no gostei. Para voltar a fazer sorteio. Ajudar o canal do YouTube Papai Regé. Clica no gostei. Clica no gostei, amiguinhos. Chama papai, mamãe, papai, mamãe. Vem cá. Ai. Como é que clica no gostei aqui? Ah, mas se você não gostou muito do vídeo. Também clica no gostei. Clica no gostei, no gostei. Aquele vídeo que eu fiz antes do sorteio. Tem que ter mais de 100 gostei. Eu quero ver. Eu vou fazer um desafio. Eu quero ver se esse vídeo. Também vai ter mais de 100 gostei. A gente pode, amiguinhos. Assim o bem vai ficar forte. E o Papai Regé vai poder voltar a fazer sorteio. Ajuda o Papai Regé, amiguinho. Clica no gostei. Para fortalecer o seu canal do YouTube Papai Regé. E feliz Páscoa para você, amiguinho. Amiguinha. O bem sempre vença e o mal. Feliz Páscoa para você, família. Papai, mamãe. Vovó, vovô. Titi, titia. E o bem sempre vença e o mal. Volto no próximo vídeo, amiguinhos. E clica no gostei. E ó. Se inscreve no canal do YouTube Papai Regé. Inscrever-se. E papairegé.net. Ah. É isso aí, amiguinhos. Tchau.